Olha, sendo bem sincero, isso aqui já podia ser a pintura pronta, porque tá incrível. Eu acho que eu nunca gostei tanto de uma pintura no início quanto eu tô gostando dessa daqui. Mas também eu nunca fiz uma pintura que deu tanto trabalho na primeira camada, igual essa já está dando e ainda falta muito pra terminar essa primeira camada. Bom pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a pintura dessa onça, essa obra que eu tô fazendo aqui. Nesse momento eu finalizei a primeira camada das pintas. E aqui eu vou explicar pra vocês por que eu resolvi seguir esse caminho, fazer as pintas primeiro. Então, vamos lá iniciar mais um vídeo. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Amaury Jr., sou artista e professor de pintura. E hoje, fazendo aqui essa pintura que já está vendida e também tá sendo gravada inteira no passo a passo pros meus alunos, tá bom? Se você quer saber qual curso tem essa pintura, bom, ele está na Academia da Pintura, obviamente, porque lá tem todas as minhas pinturas. Mas eu vou deixar um link aqui, o primeiro link da descrição. Se tiver mais algum curso que tem essa pintura aqui, eu vou deixar aqui na descrição também. Mas na Academia tem ela, tá? No passo a passo, do começo ao fim. Se não tiver ainda, vai ter. Só não postei ainda, mas vai ter lá. Tá? Enfim, pessoal. Então vamos lá. Pra gente conseguir um bom resultado já nessa primeira camada das pintas, nós temos que ser extremamente cautelosos com o desenho. Porque se o desenho ficar um pouquinho deformado, vai causar estranheza na hora de quem olhar a pintura. Então, por isso, eu usei uma estratégia que eu uso pra passar o desenho pra tela. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Inclusive, colocando alguns trechos aqui da aula de desenho. A técnica que a gente vai usar pra passar o desenho aqui pra tela vai ser através do grid. O grid nada mais é do que isso aqui. Nós vamos quadricular a nossa tela, tá? E a nossa imagem que vocês têm aí também acesso a ela já está quadriculada. Através dessa imagem quadriculada, vocês conseguem fazer a mesma coisa que vocês estão vendo na imagem na tela. Esse é o objetivo, tá? Se você tiver um projetor aí na sua casa, vai facilitar muito, mas muito mesmo a sua vida. Porque é só projetar a imagem aqui e desenhar por cima. Mas considerando que você não tem um projetor e vai desenhar manualmente, o grid, pra mim, é a melhor forma. Certo? Como vai funcionar aqui? Vamos lá. Eu te falei a medida, né? 1 metro e 20 por 1 metro. Eu peguei a imagem, eu já deixei a imagem recortada pra uma tela desse tamanho. A imagem já tá com a proporção certa. E eu dividi essa tela em linhas, 12 linhas no sentido vertical e 12 linhas, e 10 linhas, desculpa, no sentido horizontal. Ou seja, olha só, olha só, olha pra imagem da tela. A gente tem 12 quadradinhos nesse sentido e 10 quadradinhos nesse sentido, tá bom? Por que que eu usei essa quantidade? Porque é correspondente à medida da tela. Cada quadradinho desse aqui na minha tela tem 10 centímetros. Então, 10 vezes 12, 1 metro e 20. 10 vezes 10, 1 metro. Entenderam? Agora, vamos começar, então, a marcar essa tela. Eu não posso fazer uma marcação muito forte, vocês já sabem disso, porque essa marcação muito forte vai dar trabalho pra tinta cobrir por cima. Só que eu vou fazer um pouquinho mais forte do que o normal, pra que seja possível vocês visualizarem aí na tela do celular, na tela do computador. Porque se eu riscar muito de leve aqui, vocês não vão ver nada, pela distância que eu tô gravando, já que a tela é muito grande. Então, vou começar as marcações, tá? No meu caso, no tamanho da minha tela, de 10 em 10 centímetros. Pronto, fizemos as linhas verticais. Agora, a nossa tela tá desse jeito aí. Vou colocar a imagem mais forte por cima. Tem essas linhas aí, tá bom? 12 linhas no sentido vertical, tá bom? E agora, vamos fazer as linhas no sentido horizontal, que são as linhas que vão ficar assim. Aqui, eu vou marcar de 10 em 10 também, aqui do lado da tela. Olha, o grid principal está pronto. A tela tá desenhada da forma que eu falei, tá? E com esse grid pronto, vai ser muito mais fácil passar o desenho pra tela. E até aqui, o processo é exatamente igual a qualquer outra pintura que eu faço. Mas a partir desse ponto, as coisas começam a mudar um pouco. Porque além desse grid grande, eu começo a fazer um grid menor e mais detalhado, onde vai ficar a cara da onça. Porque é uma parte que tem muitos detalhes, tem os olhos, as orelhas, o focinho. Então, é uma parte que tem que sair muito fiel. Lembra que eu falei que se alguma coisa ficar fora do lugar, vai causar estranheza? Pois é, na cara da onça, se algo sair do lugar, vai ser a primeira coisa que as pessoas vão perceber. Então, a gente tem que ter muito cuidado na hora de desenhar esses detalhes. Então, eu começo a desenhar a cara da onça usando o grid como referência, sabendo onde cada linha vai passar. A minha imagem já tem esse grid também a mais aí, já bem demarcado, pra eu saber exatamente onde vai ficar cada uma das coisas. Então, ali eu já faço os olhos, já venho, faço as orelhas também, e assim eu finalizo a cabeça da onça. E já venho pro corpo fazendo todo o contorno. Essa parte do contorno, por incrível que pareça, ela é bem fácil, porque ainda não tem as pintas. Então, é só o contorno ali, as patas, né, e a cauda da onça. E ela fica desse jeito aqui. Então, esse é o resultado da primeira etapa do desenho da onça, onde a gente tem todos os contornos e tem a cara da onça bem desenhada. E nesse ponto, eu comecei a refletir e pensar sobre qual seria a melhor estratégia pra fazer essas pintas. É o que eu vou compartilhar agora. Nós teríamos muitas possibilidades aqui diferentes de trabalhar essa pintura. Muitas, tá? E no finalzinho da aula passada, eu falei que poderíamos fazer o quê? Já ir desenhando as pintas e pintando elas pra facilitar um pouco a nossa vida. Eu acho ainda que essa é a melhor estratégia, tá? Pensei bastante que essa é a melhor estratégia. Só que essa estratégia é boa porque a gente vai minimizar os erros. Porque a partir do momento que a gente deixar essas pintas aqui desenhadas e depois que elas estiverem secas, a gente for pintar aqui todo o amarelo da onça, pra ficar melhor, mais fluido esse amarelo, a gente vai acabar cobrindo um pouco essas pintas em algum momento. Só que como a tinta é preta, e a gente vai estar cobrindo com a cor meio amarelada, alaranjada, ela ainda vai aparecer. Então você vai saber exatamente onde é aquela pinta, mesmo depois que você pintar por cima. E como a gente tá fazendo todo o processo de uma primeira camada, não tem problema nenhum, porque não é o resultado final ainda. Então, essa pinta que a gente vai fazer, essas pintas no caso, se a gente acabar cobrindo uma ou outra com a tinta, ela ainda vai ser visível. E vai estar exatamente onde a gente precisa que ela esteja. Certo? Isso vai minimizar muito nossos erros, porque em questão de onça pintada, onde está um dos maiores erros é em relação às pintas. As pessoas costumam confundir ali, misturar as coisas, e não fica um resultado, vamos dizer, fiel ali às pintas de fato da onça. Então, fazendo dessa forma, a gente vai ter um resultado mais fiel. Não é o mais rápido, não é a forma mais rápida, mas é a que vai deixar mais fiel e mais fácil para você que está acompanhando aí. Então agora a gente vai terminar esse desenho fazendo o quê? Justamente desenhando as pintas e também já pintando elas. E já que a gente vai pintar essas pintas, pintar essas pintas, ok. A gente vai aproveitar para fazer também as partes escuras dos olhos, da orelha, do focinho, da boca. A gente já joga essas cores escuras logo aqui tudo. Então agora vamos chegar aqui mais perto e vamos ver as cores que nós vamos precisar. Bom, aqui na minha paleta eu vou começar com a tinta preta, mas eu vou usar também branco, alisarim e azul tramar. Por quê? Apesar das pintas serem pretas, em alguns pontos elas vão estar recebendo um pouco de iluminação, elas vão estar mais azuladas. Em alguns pontos, perto do olho, a gente vai ter uma cor ali mais pro lado de roxo. Então, essa variação de cores aqui para esse primeiro momento é necessária. Não apenas a tinta preta, tá bom? Mas com certeza nós vamos começar por ela. O que a gente já pode fazer aqui então? Acho que, na verdade, vamos começar já pelos contornos aqui dos olhos. e do focinho, que já está desenhado. E aí sim a gente parte desenhando todas as pintas. Então vamos lá. Olhando a imagem com muita calma, eu realmente tento prestar atenção onde é preto e como fica esse contorno ali da tinta preta, né? E também eu já tento trazer onde é essa cor mais escura, tipo esse roxo aí. E também essa parte do nariz, onde entra mais a alisaria. Então, a gente já consegue marcar bem isso daí, tá? Isso já ajuda demais, como eu falei nessa explicação. E agora aqui nas pintas, a estratégia que eu usei foi exatamente isso. Eu desenho primeiro algumas pintas, não vou muito longe, tá? Eu faço uma área pequena ali, usando o grid como referência para entender essas pintas. E aí eu começo já a pintar elas com um pincel de cerdas mais duras, tá bom? Essas pintas menores eu uso ali um pincel aproximadamente tamanho número 4. E essa é a forma que fica. Não precisa detalhar demais, só mancha ali onde são as pintas, tá bom? Porque a gente ainda vai jogar muita tinta aí por cima. Mas isso daí você não apaga mais. Você consegue identificar isso daí na segunda camada. Vocês vão ver mais pra frente quando eu postar mais vídeos sobre essa onça. Então, do outro lado, usa a mesma estratégia, tá? Eu vou deixar com vocês aí o vídeo rodando. E a cara da onça fica desse jeito. Agora vamos fazer a mesma coisa pelo corpo da onça. Vamos começar aqui por essa pata, né? Já marcando ali as pintas. E do mesmo jeito com a tinta preta, nós já vamos contorrando onde precisa e desenhando também as pintas onde for necessário. É muito mais fácil você ir fazendo por áreas pequenas, porque você reduz também a sua chance de errar na hora de pintar. De pintar alguma pinta errada, de passar tinta onde não precisa, ou de esquecer alguma pinta pra trás. Você fazendo aos poucos, você consegue controlar bem mais isso daí. E se você notar bem, claro, cada onça é única. Então, é como se fosse a nossa digital. Não existem duas onças iguais, né? Com pintas iguais. Mas você vai notar alguns padrões. E em alguns lugares você pode, inclusive, fazer isso daí. Você faz uma marcação ali onde vão ter as pintas, né? Você faz como se fosse um contorno pra elas. Já desenha elas ali dentro desse contorno. E vem pintando. Então, isso também facilita bastante. Sempre que você for pintar algum animal com pintas, com manchas, dá uma olhada se não tem algum padrão nessas manchas pra facilitar um pouco pra você. Tá bom? E agora eu vou deixar vocês aqui com a continuação. E agora eu vou deixar vocês aqui. E agora nós estamos praticamente finalizando essas pintas. E se você notar aqui na parte de cima, elas estão no azul. Aliás, num roxo ali, num violeta mais claro um pouco. Porque ali já tá refletindo um pouco da luz do sol. Se vocês notarem também, vocês vão ver que tem algumas partes mais avermelhadas. Essa parte tem muita luz do sol ali também incidindo. Vocês vão ver isso também na continuação que eu vou postar em breve aqui no canal. Bom, pessoal. Então, é isso. Agora eu vou continuar essa pintura, tá? Enquanto vocês estão vendo esse vídeo aqui, essa pintura já tá pronta, tá? Eu guardei esse material aqui pra postar depois aí, pra divulgar um pouco pra vocês, pra vocês verem aí o processo. Mas essa pintura já tá pronta. Eu tô falando isso porque eu tô gravando no final de 2023. Provavelmente eu tô postando isso aqui, não sei em que mês de 2024, tá? Mas enfim. Ela já tá pronta. E mais pra frente aqui, eu compartilho um pouco mais do processo de criação dessa pintura. E se você já quer aprender a fazer ela inteira, link da descrição. Inclusive, se você quiser ver ela pronta, já deve ter foto também. Link da descrição aqui. Vai lá, procura que você vai ver foto dela pronta, tá? É isso aí. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.